Olá, tudo bem? A paz de Deus a todos vocês. Você que está chegando agora no meu canal, sejam bem-vindos. Você que já é meu inscrito, meu seguidor, eu agradeço pelo apoio, pela amizade, por você tirar um pouquinho do seu tempo para estar aqui comigo, me ouvindo. Eu agradeço a minha gratidão. Eu quero dizer a todos vocês que fazem parte deste mundo, o mundo virtual, o mundo do YouTube. Dentro do YouTube, quando a gente posta um vídeo, as pessoas estão nos vendo, mas às vezes não sabem quem é a pessoa, o sentimento que tem dentro dela, quem realmente é a pessoa em si. E eu quero agradecer a todos vocês que têm me apoiado, que têm acreditado no meu trabalho. E dizer assim que nós, às vezes, pegamos um celular, uma câmera e viemos aqui para fazer um vídeo, para deixar no nosso canal, para que outras pessoas venham a assistir, venham nos ver, nos prestigiar, nos apoiar, que as pessoas tenham mais tolerância, tenham mais paz dentro de si. Às vezes, com intenção ou sem intenção, a gente acaba machucando alguém, magoando. Esse mundo nosso, esse mundo virtual, é um mundo onde tem livre acesso, né? As pessoas têm aquele livre acesso de ver, de interagir, de compartilhar, de comentar. E, às vezes, não conseguimos olhar no olho da pessoa, né? Aquele olhar espiritual e saber que, muitas vezes, alguém que está fazendo um vídeo, naquele momento, está passando por alguma coisa, algum problema. Às vezes, está gravando para amenizar um pouco, esquecer um pouco, né? Então, muitas vezes, a gente tenta ser coerente, não responder comentários maldosos, não fazer com que sejamos iguais a quem vem nos agredir, nos atacar. Ficamos limitados num mundo que é só nosso, né? Não conseguimos falar, desabafar. Você aí que está passando por algum problema espiritual, material, problema familiar, problema com amigos, problemas no trabalho. Você que, às vezes, abre um canal no YouTube, né? Para poder ver algo, para poder aliviar um pouco. Alguns gostam de música, de culinária, De canais que falam de Deus, da natureza, de flores, de louvores, pregações. Existem vários, vários e vários. Culinária, artesanatos. Tem muitos. A gente quer ver coisas boas, coisas agradáveis. E eu acredito, assim, eu ainda sou daquela que acredito no amor, eu acredito na paz. É fácil, não é? Você buscar uma paz interior. Está tão difícil nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. É muita tribulação, é muita correria, é muito... mimimi, como se diz, né? Os adolescentes, a maioria, não estão mais como era na minha época, na época dos meus pais, dos meus avós. Hoje parece que tudo vem pronto para eles. É a era do tudo pronto. É diferente de nós. Uma vez eu estava num curso e a palestrante, ela disse assim, nós estamos na era do tudo rápido, do tudo pronto. Ela ainda mencionou assim que antigamente, muito tempo atrás, né? Porque hoje eu não sou jovem. Na minha época, no tempo da minha mãe, a gente pegava um copo com leite, pegava o que a gente chama de toddy, de achocolatado. Você colocava uma colher, você ia mexendo, mexendo, mexendo. Ali eles criavam uns carocinhos, você tinha que tentar amassar com a colher. Era difícil você fazer até um achocolatado com uma criança, demorava mais. Hoje você pega um instantâneo, joga no leite e já está pronto. É só balançar assim a mamadeira ou passar a colher dentro do copo, que já está prontinho. Então, é a era do tudo pronto, do tudo fácil. E nós, às vezes, até pra Deus, diante de Deus, a gente quer que as coisas sejam assim, sabe? Orou, já acontece. Às vezes você ora um mês, um ano, e Deus está ali, te provando. E tem coisas que você ora, já levanta da oração, ali já está a tua bênção. É assim que está acontecendo, que acontece. Em relação aos nossos amigos também, é assim, você abre um canal acreditando que daqui a pouco você vai ter mil inscritos, dois mil inscritos, dez mil, vinte mil. Chegar a receber presentes, recebidos, ter patrocinadores, como a gente vê em canais, aqueles canais grandes, que também teve uma estrutura que começou bem, do alicerce até chegar no telhado. E muitas pessoas estão atropelando, estão confundindo. Vai numa live, já quer que a pessoa se inscreve, já quer que a pessoa veja praticamente quase todos os vídeos, já deixa comentários. E depois a pessoa, às vezes, não tem tempo de ir lá, você vai lá e tira a inscrição, tira a amizade. E aquela longa demora, que as coisas não estão acontecendo rápido. Mas não é assim. Eu fiz muitas lives, agradeço a todos que vieram até minhas lives. Eu fiz lives, eu programei minhas lives, eu esperava o primeiro entrar, o segundo. Já tive 50 pessoas na minha live, 70. Já terminei lives com quase 100 joinhas ou com 100. E com o tempo as coisas foram modificando, as coisas foram vindo mais devagar. Quem conseguia mil inscritos, conseguia monetizar, não voltavam mais, não voltaram mais e não voltaram até hoje, nem no meu canal. Pra assistir um vídeo, deixar um comentário. Então, eu sinto lisonjeada de saber que eu fiz parte do canal de vocês, que eu ajudei algumas pessoas a chegar ao número de inscritos que queriam. Então, isso pra mim é bom, sabe? Saber que eu fiz parte da história de alguém. Mas muitos, não é só eu, eu tô falando em nome de todos os youtubers. Vocês aí que estão fazendo live pra conseguir horas, eu sei que vocês ficam sentados, deixam algum afazer de casa, às vezes deixam até o filho. Eu já estive em live, que eu escutei a criança pedir um leite, a mãe, calma que eu tô em live. Eu já assisti live, que a pessoa tá, aí daqui a pouquinho eu vou terminar, porque eu tenho que fazer o jantar pro meu marido, eu arrumo uma armita pra meu marido levar amanhã, eu também. Então, assim, é um sacrifício, gente. Não é coisa assim que, ah, eu tô de boa sentada aqui, tá tudo ok, tá tudo bonitinho, tá o meu mundo é colorido. As pessoas, elas se entregam mesmo, elas querem ali tá ajudando, elas querem buscar suas horas, elas querem buscar seus inscritos, elas querem chegar, sabe? Só que tenha calma, tenha paciência, que a monetização em si não é o que nós pensamos, tá? Não é. Tem vídeos meus que tem 80 visualizações e deu 4 centavos de dólar, 4 centavos de dólar. Isso aí transformado hoje daria 10 centavos, aí desconta, o banco desconta o imposto, você receberia 8 centavos, 7 centavos, vírgula 5, mais ou menos assim, na matemática. Então, veja se vale a pena, veja se tem toda essa necessidade de, às vezes, você até magoa alguém na live, sabe? Eu já entrei em live, que as pessoas falaram assim, tanta grosseria, a não ser, sabe? Vou falar o português, claro, já fui maltratada em live. Por quê? Porque as pessoas acreditam que eu já tenho mil inscritos, que eu já monetizei, que eu não preciso estar ali. Então, não é assim, eu não vou em live buscar contenda, eu não vou em live buscar discórdia, eu não vou em live para ofender a pessoa que está ali fazendo, né? Eu, às vezes, eu ia, né? Eu parei o corpo de mim, parei de fazer lives, devido isso aí que estava acontecendo. Vale a pena? Não vale. Não vale porque a saúde mental da gente vale mais, a vida espiritual de você vale mais, tá? A vida com sua família vale mais, vale muito mais do que você estar fazendo um vídeo para colocar no canal e você estar ao vivo e aparecer pessoas para te magoar, ou talvez até você também exceder e falar o que não deve e o que não pode. Então, fica o alerta aí, vai com calma, vai com paz, tenha paciência com teus amigos, com teus inscritos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe vocês e tenha paciência que, no final, as coisas acontecem como Deus permite. E o que Deus permite para nós é bênção. Beijo para vocês, a paz de Deus.